E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo de Tales of Invaspedia e vamos dar continuidade de onde paramos. No último episódio nós encontramos a Kaufman, líder da Guilda dos Mercadores, e agora nós vamos trocar uma ideia com ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, o Barbos morreu? Então eles pararam de prestar o serviço para Guilda dos Mercadores. Ah, bonitinho. Que benefício é esse, hein? Ah, é que... E aí... Entendi, mas nós queremos ir para o Nod-Polica. Desculpa, desculpa. Ah, chegar em outro porto. E aí 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 Ah, tem que ter uma doca, um porto, uma praia. Bom, aqui tem os controles do Fjertia, mapa, entrar, abordar, desembarcar, beleza, câmera, apontar para o norte, tirar câmbio de horário, para frente e para trás. Não tem pulo o navio, que bom, né? Isso é tão ruim. É tão difícil assim enfrentar Tritão? Bom, vamos começar aqui, vamos entrar aqui em Capo Honor, bom, aqui em Capo Honor a gente tem um evento bacana, vou mostrar aqui para vocês, a gente dorme aqui na estalagem. E aí O Yud falando que o Capitão Carol é demais. Todo mundo bajulando, Carol. Ah, tá, né? Ah, tá, né? Ah, tá, né? Ah, que sonho bom. Muito legal. Ah, cadê o mapa? Opa. Aqui. Aqui. Ele não passa por aqui. Por aqui também não. Aqui passa. Mas aqui não, aqui é travado. Ah, tá, né? Ah, tá, né? Ah, tá, né? Ah, tá, né? Um efeito. Um efeito. Bem... Mas o mundo não é tão saudável O que você sabe, não é? Não é verdade Mas o que você sabe? Eu acho que você gostou Eu acho que você gostou Sim... Eu tenho um lugar para você 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 O que é isso? O que é que você está falando? E o que é que o rei está acontecendo? Sim, mas o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? É... Aqui está... M... 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 É, eles conversam. Que estranho. Oh, sai daí, mano. Deixa eu apanhar. Não vai apanhar não, tá apanhando já. Ó, preto da peixe e tudo o mesmo. Vamos usar uma garrafinha aqui. Pra ver como que é a vida dele. Garrafa não, lente mágica. Confundi. São nível 26. Vai morrer agora. Eles usam uma âncora. Garrafa não, lente mágica. Não deu tempo de defender. Ae. Tritão, atum e barbatana de tritão. Ae. 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 O que você disse? Eu ainda estou vivendo! Porra... Ela está dentro do tritel. Sim, peraí. O que é que tem aí? 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 Ah, já sei. Parece só um pretexto para Patty. É isso aí. O que é que tem aí? 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 É verdade? Aê! O Patty entrou para o grupo! Aqui estou eu, livre para explorar o mapa. Mas ainda não posso passar por essas coisinhas aqui. Deixa eu ver... Mapa... Aqui. Será que dá para dar a volta e entrar por ali? O que é que tem aí? O que é que tem aí? O que é isso? Nossa! Caramba, que da hora! Bom pessoal, mas vamos ver esse navio fantasma no próximo episódio, beleza? Obrigado a todos por terem assistido. Um forte abraço, não se esqueça de deixar seu comentário, o que achou do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho